Imagine se alguém passasse uma semana com óculos de realidade virtual, será que ele iria pirar na batatinha? Bom, teve um cara que fez isso e qual foi o resultado? Essas e outras curiosidades interessantes você verá por aqui. Conheça hoje os 7 fatos curiosos que você não vai acreditar, parte 11, roda a vinheta! E aí pessoal de turma, eu sou o Manac X e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. E velho, não esquece que dá aquele tapa no like e também se inscreve no canal pra dar uma força, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo. O Nokia tijolão que era celular de verdade, hoje se um desses touchscreen cai no chão, quebra a tela. Se o Nokia tijolão caísse, quebrava era o chão. Para provar essa teoria, um rapaz resolveu fazer um experimento e colocou um Samsung S10 Ultra Moderno pendurado em um drone e ao lado o famoso Nokia 3310. Ele subiu com o aparelho voador a uma altura de 304 metros, mais ou menos a de um prédio de 100 andares, e soltou os dois lá de cima. O pobre do celular lançamento se quebrou todo e não ligou de jeito nenhum, talvez servisse pra ser peso de papel. O tijolão se desmontou igual o Lego, voou o tampa pra um lado e bateria pro outro, mas quando foi montado ligou perfeitamente. Se bobear dava até pra brincar no joguinho da cobrinha. Pois é, mano, ele sobreviveu a uma queda dessa altura. Uma tecnologia tão resistente com certeza deve ser estudada pela NASA. Veja esse cara, qual será o tamanho da sua cabeça final? Porque, mano, olha o comprimento disso. Na verdade, o crânio dele é normal. Isso na sua cabeça é um turbante que pesa 100 quilos. Baba o Tarcig, sempre que acorda, enrola vários panos na cabeça fazendo um turbante. Depois coloca o enfeite aqui a colar e pronto. Ele já pode sair na rua pra dar aquele rolê. Mas pra que diacho ele anda com o peso equivalente a dois sacos de cimentos na cachola? É que segundo suas crenças, o enfeite feito com tecido, conhecido como turbante, é um status social. Então quanto maior, mais respeitado na comunidade o cara é. O Logan que babautar diz que já anda há 30 anos com esse negócio na cabeça, velho. Agora a pergunta que fica é, como a coluna desse cara aguenta? Eu não sei se é só comigo, mas sempre que eu uso aqueles óculos de realidade virtual dói a minha cabeça. Agora imagine alguém ficar 7 dias com esse treco nos olhos, sem tirar nem pra dormir. Foi o que fez um bravo guerreiro. Afinal ele queria provar que essa tecnologia usada por muito tempo não te deixava louco. E assim ele fez. Ele comia com óculos, ia no banheiro com óculos, enfim. No final ao tirar ele sentia um enjoo, tontura e dor de cabeça, além de desorientação. Seu cérebro por um momento achou que a realidade era um jogo com gráficos bons, saca? Até que ele se acostumou com tudo. Cê é louco? Se eu que fico perto da TV minha mãe fica pistola porque disse que vai estragar a vista. Imagina se eu tentar uma parada dessa? Mano, tô fora. Se você conhece o jogo Minecraft e sabe que no mesmo é possível fazer criações muito loucas que vão desde casas até circuitos elétricos. Entre aspas. Mas eu ainda não tinha visto nada como a criação desse tópico. O canal do YouTube Seth Bling criou um telefone celular gigante dentro do jogo. O negócio é tão cabuloso que faz até videochamadas. Caramba, tudo isso é muito impressionante. Dá até pra ver os detalhes como a barba, por exemplo. Esse Manolo fez isso como uma espécie de propaganda para a empresa americana de telefonia Verizon. Rapaz esperto, além de se divertir com o jogo ainda, faturou uma graninha. Se o Léo Stronda fosse um boi, com certeza seria da raça azul belga. Essa espécie de bovina é criada principalmente na Bélgica e se destaca na multidão por seus músculos super avantajados. Os bichos são cabulosos. Parece que estão tomando alguma substância proibida, mas não. Tudo é natural. A coisa acontece por uma mutação de genes na proteína miostatina que controla o desenvolvimento dos músculos. Esses animais chegam a pesar até 650 quilos de pura robustez. É, velho, agora imagine uma churrascada com um bicho desse, hein? Seria a carne que não acaba mais. Imagine uma pizza quentinha de calabresa com queijo ainda derretendo. Caramba, deu até fome. E todo mundo adora o cheiro desse alimento. Porém, a filial canadense da Pizza Hut levou isso a sério demais. Essa rede de fast food resolveu fabricar um perfume com cheiro de pizza, sem zoeira. Foram produzidos sem frascos desse aroma que foram distribuídos gratuitamente aos fãs da empresa no Facebook. Agora imagine a cena, você andando por aí com cheirinho de pizza. Com certeza tem uma fila de cachorros andando atrás de você. Está vendo essa borboleta? Ela é literalmente metade macho e metade fêmea. Esse tipo de inseto é conhecido como ginandromorfo, ou seja, animais que possuem ambos os sexos ao mesmo tempo. A ciência não sabe ao certo como isso acontece, porém uma das possíveis explicações seria uma perda ou dano no cromossomo sexual. Mas esse fenômeno não corre só com as borboletas, tá? Podem acontecer com lagostas, pássaros e até mesmo com as nossas amadas galinhas. Agora imagine que louco que seria com um guisado de galo e galinha ao mesmo tempo. E aí ô maníacos, qual dessas curiosidades mais te impressionou, véi? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pela Monarch Chase. Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho